Música Canal Vida Sertão Brasil Agora já a tarde de sábado, 11 de fevereiro, já aqui em Nova Olinda na cidade, muita água no rio Cariúz ainda, muita água ainda nessa tarde de sábado, é muita água viu, choveu bastante em Nova Olinda e em Santana do Cariri. Alô, alô meus amigos, meus amigos aí do Grupo Chuvas pelo Nordeste, olha só o rio Cariúz nessa manhã de sábado, hoje sábado, 11 de fevereiro de 2023, é o rio Cariúz aqui no sítio Mandacaru, zona rural de Nova Olinda, Ceará. Olha só, veja só, muita água, muita água aqui a caminho do Açú de Oroes. Primeiro, essas águas chegam até o rio Jaguaribe, aí o rio Jaguaribe deságua até o Açú de Oroes. Muita água viu, muita água aí a procura do Açú de Oroes, graças a Deus, chuva forte, chuva forte aqui na região de Nova Olinda e Santana do Cariri durante a madrugada. Durante a madrugada da sexta para o sábado, do dia 10 para o dia 11 de fevereiro de 2023. Um, 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 dois, três.